Enfim, vamos falar a respeito do ataque russo ao hospital infantil em Kiev, na Ucrânia. Não iremos limitar somente a imagens ao sensacionalismo, senão como também fazermos uma reflexão, uma correlação entre o plano de poder do tirano Vladimir Putin com os governos de outros países atuais, governos como o do Brasil, Colômbia, Venezuela, Bolívia, Nicarágua, o estágio do processo pode ser bem diferente, pode ser bem mais chocante. Um país que invadiu o outro, como é o caso da Rússia, se comparado com a Venezuela, que apenas ameaça invadir o país vizinho. Ou mesmo comparado com o Brasil, que é uma democracia plena. Deus está vendo. Olha só, primeiramente, as informações a respeito do ataque que ocorreu ontem, mais de 40 vítimas, mais de 40 pessoas perderam a vida dentro de pacientes e profissionais da saúde que ali estavam. Até o momento, os atendimentos estão ainda sendo feitos até na rua para fazer uso da luz do sol, uma vez que a Rússia atacou também as centrais de distribuição de energia elétrica em vários pontos da Ucrânia. No total, são 200 mil pessoas sem energia elétrica no momento, por conta dos ataques, da sequência de ataques que ocorreram nesses últimos três dias e que um deles atingiu um hospital infantil. E quando, no início do vídeo, eu citei que existe uma correlação com o comportamento de governos como o brasileiro, da Bolívia, da Venezuela, e que pode ser comparado à atitude de Vladimir Putin e de, digamos, o do próprio governo da Venezuela, ainda que não passe de um boneco, nós entendemos o seguinte, a partir do momento em que esses governos que se recusam a sair do poder ou dividir a democracia através dos parlamentares, que garantem sim a verdadeira democracia, porque traz uma pluralidade de ideias, Esses governos, em busca de um poder unificado e centralizado, um verdadeiro poder ditatorial, eles começam a criar inimigos imaginários. Eles começam a criar inimigos para fazer de conta para a sua população de que, olha, nós temos que dar uma pausa nos assuntos democráticos do nosso país, porque nós vamos ter que invadir o país vizinho. Porque lá tem pessoas com essa, nós não podemos usar a palavra, mas aquelas palavras pesadas que os russos utilizam para acusar os ucranianos, e o que serve de excusa para, então, invadir o país vizinho. Nós vamos à Ucrânia. Mas isso não é diferente em países como o Brasil, onde já vamos para dois anos e estamos lutando contra também um inimigo imaginário, um vilão imaginário, em que tudo fica de lado. O governo não governa, não faz a sua parte, o dólar está nas alturas, o combustível subindo, Os alimentos estão muito caros, não vai dizer que está barato, principalmente os produtos de hortaliças e legumes, muito caros. E não venha dizer que isso não é culpa do governo. Passa a ser culpa a partir do momento que, na campanha, houve promessa de que os alimentos ficariam mais baratos, inclusive, em tom de piada, citando carnes nobres como picanha, que hoje é comida apenas de uma classe alta e que precisa ser taxada. E o que não vai ser taxado é pé e pescoço de galinha. Diante desses discursos, nós podemos perceber que o governo está completamente perdido. E para fazer de conta que está defendendo o nosso país, ele tem que repetir o tempo todo que está lutando contra os inimigos imaginários. Dentre esses inimigos, Jair Bolsonaro. Por que você acha que Jair Bolsonaro, até o momento, não está na cadeia, tendo eles todos os poderes para isso? Porque é necessário ter um inimigo. Mas não limita por aí. Agora começaram também o governo brasileiro a fazer a sua luta contra a extrema na Argentina. É a guerra contra Javier Millet. Mas não basta, não para por aí. Existem tantos outros inimigos para o Brasil lutar na França, a extrema-direita em Portugal, a extrema-direita de Bukele em El Salvador. O governo só fala disso. Só fala em lutar contra a extrema-direita. E é somente esse discurso. Enquanto a administração do nosso país está jogada às traças. Principalmente na questão econômica. Aí vem você dizer, ah, mas o Brasil agora é a sexta economia do mundo, graças ao governo. Você não faz ideia do tamanho da ignorância que é usar o PIB para comparar a relação com o desenvolvimento de um país. O desenvolvimento social, a distribuição de renda, coisa que o governo adora repetir o tempo todo, ele não está aliado ao PIB, porque o PIB é a soma de todos os produtos e serviços do país. E isso pode estar concentrado nas mãos de poucos e está. Então isso não é motivo para comemorar. É importante que o Brasil tenha uma receita boa, um PIB alto. Mas o que importa mesmo para a população, que é o IDH, nós estamos lá embaixo. Nós estamos abaixo até da Venezuela, no IDH. Não se assuste, porque eu tenho certeza, se você está assistindo esse vídeo, fala, não, não é possível que nós estamos atrás da Venezuela, da Argentina, do Peru, Chile, Uruguai, estamos. Sabe por que nós estamos atrás? É porque você não enxerga a pobreza e o assistencialismo que é cultivado no Brasil pelo governo. E quando eu falo governo, eu estou começando a estender bastante, e não ser exclusivo ao que está sentado na cadeira do presidente hoje. Ou na poltrona de um avião, ou de um hotel chique em algum lugar no mundo. Seja como for, não se limita apenas ao governo atual. A necessidade de fazer uso do assistencialismo para se garantir no poder está cada vez destruindo mais a nossa democracia.